Rodela na areia galera, beleza? É nóis, uhuuu! Mais um vídeozinho pra você diretamente do Japão Bom rapaziada, se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva aí, você estará me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos Se você já é inscrito, vamos lembrar que temos a fanpage no Facebook Rodela no Japão Vou deixar o link da fanpage na descrição deste vídeo galera, beleza? E se você gostou do vídeo, dedo de um like pra ajudar o Rodela, demorou? Bom galera, aqui mais um vídeozinho da nossa rotina Hoje é quarta-feira aqui no Japão, estou fazendo arubaito Arubaito é serviço extra, pra quem não sabe, eu trabalho no frigorífico de porco, entendeu? E eu folgo de quarta e domingo, só que quarta eu faço serviço extra em outro frigorífico galera Se você quer assistir o vídeo do meu trampo, eu vou deixar o link na descrição também Pra você estar assistindo aí o vídeo do meu serviço Porque aqui no serviço temporário eu não posso filmar, beleza? Beleza? Enfim, recados dados e agora vamos ao vídeo, né? Como vocês viram aí, lixo nas ruas do Japão Muita gente vê meus vídeos e fala Pô Rodela, aí no Japão não tem lixo nas ruas, não sei o que Né? E eu sempre falo que não existe país perfeito galera Então eu vou mostrar pra vocês Estava caminhando aqui porque eu fui almoçar agora Eu fui almoçar ali do outro lado da rua, ali ó, tá vendo? Eu estava caminhando aqui sozinho nesta rua Com frio do caramba E aí eu vi uns lixos jogados aqui no chão Achei interessante filmar, né? Pra mostrar que nenhum país é perfeito, beleza? Então agora eu vou virar a câmera pra frente pra vocês dar um ligo Pera aí Aí galera Ó, a construção aqui, ó Vai vendo Vai vendo como que é a fita A rotina aqui no Japão Estava eu caminhando tranquilamente É... Desculpa aí se tiver barulho de vento ou tremedeira Pois estou gravando com o celular galera E... Improvisado aí aqui, ó Aí aqui a gente já vê uns lixinhos jogados aí, ó Jornal velho É... Embalagem de bolachinha Entendeu? Aqui no canteiro, ali ó Vamos ali chegar A polícia, a polícia Aí galera, ó Se liga Ó, a garrafinha pet É, tem que estar feio Isso é grande Garrafa pet Jogada aí no canteiro, ó Entendeu? Olha lá, ó Massa de cigarro Vê Tá vendo? Então Olha lá, ó Pichação do outro lado da rua, lá, ó Vamos ver se eu paro aqui Eu fiz uma pichação Tá com o pichadinho aqui, galera Olha lá, ó Tá vendo? Um pichado Quem falou que não tem? Tem Tem sim, malandrade E aqui, ó Onde eu achei mais sujeira Foi aqui, ó Nesse terreno baldio Esse terreno abandonado Olha o tamanho do terreno, ó Louco, né? Aí, ó Vai vendo Vai vendo a sujeirinha que tem aí, ó Tá vendo? Aqui, ali, ó Garrafa Garrafa plástico É Embalagens Tá vendo? Tem tudo aí, ó Lixo jogado Se ligou? Vamos voltar aqui para o canteiro, ó Vai vendo Aí, ó Luva velha Garrafa plástica Fica Mocosada aí, né? Acho que já pôr na espaço, né? A hora que o sinal tá fechado Eles aproveitam e jogam aqui no meio das árvores Aqui, acho que não vai Aparecer Tá? Mas, em geral Você olhando assim, ó Você não vê que tem lixo Tá vendo? Você não vê que tem lixo nas ruas Aí você tem que olhar bem nos cantinhos mesmo Né? Geralmente nos canteiros centrais Assim também Os japoneses costumam jogar bastante latinhas Esses negócios, né? Enquanto o sinal tá parado Aí, ó Olha o tanto de lixo que tem aqui, ó Tá vendo aí? É lógico, né, galera Que não dá pra comparar Eu não estou comparando o Brasil com o Japão Porque se você olhar em geral Olha, você não vê lixo se você olhar em geral, né? Você tem que olhar bem embaixo Não é pra comparar esse vídeo Esse vídeo é apenas pra mostrar que Na minha opinião Não existe país perfeito, galera Entendeu? Não existe Tem país melhor que o outro, sim Mas perfeito não tem Se fosse perfeito Você não via um lixo aqui no chão Não é verdade? Meus amigos Minhas amigas Até um guarda-chuva Vem aqui, ó Tá vendo? O cara tá passando aí Tá chovendo Já dá pra ele catar esse guarda-chuva aí, ó Já dá pra ele catar esse guarda-chuva E esconder a chuva De repente o cara Ó o motor na louca, mano Bom, estou aqui Estou chegando aqui já Onde eu faço Serviço temporário, né? Ó a raia dela parada ali, ó Pra quem não sabe Essa aqui é a minha moto, galera Eu comprei Cortando muitos porcos Tive que cortar Pra comprar essa moto Aí, ó Tá sujo Não dá nada Entendeu? E os malucos estão trampando ali, ó Se liga Uma coisa que eu acho da hora Aqui no Japão É qualquer obra que você vê Por menor que seja Os caras têm um tratorzinho pequeno Pra eles escavucar o chão Eles não usam Enxada nem lascando Eles têm uns tratorzinhos, ó Ali, ó Ali já é um trator maiorzinho, ó Pra cavucar a parada O que tá acontecendo aqui? Aqui era grama, né? Aqui, ó Aqui era grama Aí o patrão aqui Não quis mais a grama Ele vai mandar cimentar Pra ficar tudo cimento Entendeu? Ele não quis mais a grama Era igual aqui, ó Tá vendo ali? Aí o patrão não quer Ele quer cimentar Entendeu? Daí Por isso que os caras Tão mexendo aí no negócio Entendeu? Mas é isso, galera Esse aqui é a Movimento aqui no Japão Deixa eu voltar a câmera Pra mim de novo Pera aí Então, como eu estava dizendo Essa aqui é a minha vida Minha rotina aqui nesse país Entendeu? Que a gente mostra a realidade De um brasileiro esforçado Tentando ganhar a vida Dignamente Neste país E assim Tentando mostrar um pouco pra vocês Como que é, né? Morar no Japão Trabalhar E coisa em Itália Pra ver se Tem uns caras ali fumando Os caras Entendeu? Bom, galera Então é isso O videozinho de hoje foi esse Só pra vocês Se ligar aí Na parada Aí, ó Aqui é da hora seguinte, ó Você tá com sede Ó a maquininha de refrigerante, ó Tá com sede Enfia a moeda ali E já pega o refrigerante Que você quer, ó Fica na porta da entrada aqui Beleza, galera? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo do Rodela Se você gostou do vídeo Dedo no like Se não é inscrito Se inscreva E indica pros seus amigos aí Pra ajudar o Rodela Chegar aos 100 mil inscritos Demorou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.